Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns itens de cozinha e vou mostrar os valores. Aqui eu vou mostrar a seção de panelas, tem aqui ó, frigideiras de vários tamanhos. Essa tá de R$ 13,95, R$ 4,25 essa maior. Essa maior tá de R$ 14,50, mas o material dela, gente, é muito bom. E tem essa aqui desses materiais, olha só, essa tá de R$ 11,50. Essa é maior, essa tá de R$ 17,50. Tem esse papel do R$ 14,50. E tem elas assim, com tampa, tá de R$ 28,95 essa. Essa tá de R$ 4,95. Tem esse aqui que é com tampa, tá de R$ 8,50. Tem aqui os canecões de alumínio, R$ 4,50 esses. Olha só. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Esse tá de R$ 6,25. E ali ó, os tachos. R$ 27,50, enorme. Fazer uma feijoada. Ali são formas. E tem aqui, pra escorradeira, né, pra fritura de batata. Tá de R$ 13,50, vem as duas unidades. Tem essa forma aqui, ó, tá de R$ 7,50. Olha, como ela é grande. R$ 7,95. Essa aqui é menor. Essa menor já tá de R$ 6,50. Olha só. Tem essas duas. Tem essa outra forma aqui, que ela é bastante grande. R$ 9,95. Tem essa aqui, R$ 8,50. Tem essa aqui. Tem essa aqui de R$ 6,75. Essa é bastante grande. Olha só, que forma linda. R$ 6,50. Essa tá de R$ 8,50. Tem ela aqui de alumínio redondo. Tá de R$ 4,75. Tem ela nesse formato R$ 6,75. De R$ 8,95. Essa aqui maior tá de R$ 10,95. E aqui tem desses materiais. R$ 2,50. Tem essa aqui. Ela maior. Olha só essa. R$ 29,95. Olha que tem variedade de talheres. R$ 2,95. E varia os tamanhos. Essas colheres maiores. R$ 3,50 a unidade. R$ 3,50. Tesoura. Para a cozinha. R$ 3,25. Coça. R$ 3,25 essa. R$ 2,95. Tem essas outras opções, ó. Abridor de vinho. R$ 8,95 esse. R$ 4,25. R$ 3,75. Espermendor de alho. É sorvete. R$ 2,50. Tem aqui o pegador. R$ 2,25. Essas paletas para mexer. Brigadeiro, né? R$ 2,25. Ó, isso aqui já é de plástico. Esse é mais barato. R$ 2,50. Aqui, ó. Tem paleta. Aqui já é de pau. Que é bem baratinho. Ó. R$ 1,75. Tem outros modelos ali. Tem a sinha desse material também. Deixa eu ver quanto é que está esse aqui. R$ 2,75. Legumes. Olha só. R$ 2,75. Aqui, ó. Para bater. R$ 2,75. Para bater com a área de óleo. Tem esse maior. Olha esse que é bonitinho. Tem um antidex com o globinho. Esse está de R$ 2,75. O mesmo valor, gente. Olha só. Tem ele maior. Ó. Esse aqui é um pouquinho mais caro. R$ 2,95. Mas ele é bem grande. R$ 2,25. Tem esse aqui. Olha. Forrinha. R$ 3,75. E aqui tem essas escorredeiras, né? Tem vários tamanhos. Tem da menor. A maior. Eu vou mostrar para vocês o preço da maior. Tá de R$ 1,95. R$ 1,95. R$ 1,50 também. Olha só. E tem o conjunto aqui com três. Menorzinha. R$ 2,95. Tem aqui, ó. Esse relador, né? Quem gosta de usar esse aqui. Tá de R$ 2,50. Tem essa cor. Tem essa cor aqui. Tem eles assim. Esse tá de R$ 5,95. Tem esse outro. Tem o menor. Que tá de R$ 2,25. E aqui tem... Isso aqui. Tá de R$ 7,50. Olha esse aqui. Tá de R$ 2,25. Que coisa linda. Eu não sei quanto é que tá essa. Tá de R$ 3,50. Mas ela é muito trabalhada. Olha só. Tem vários modelos. E aqui tem as formas grandes, né? Essa aqui. Essa tá de R$ 10,95. Porém, ela vem com duas peças. Olha só. Vem essa menor e vem a maior. E é bastante grande. Aqui também é R$ 10,95. Mas vem essas duas formas. Vem essa grande e vem a menor. Aqui só tem uma. Eu não tô vendo o preço dessa. Essa aqui tá de R$ 6,95. Olha essa aqui. Solzinha. Tá de R$ 7,50. Olha como ela é grande. Tem essa aqui. Tá de R$ 10,95. Porque ela é duas peças. Olha como ela é grande, gente. Ó. R$ 10,95. Que eu já mostrei pra vocês. Aqui também vem duas peças. Tá de R$ 7,50. Ela já é média, né? Olha só. Tem aqui. Essa aqui com tampa. Tá de R$ 10,95. Mas olha como ela é funda. É uma peça só. Tem esse formato aqui. Olha. Pra colocar bolo. R$ 17,50. Que lindo com a tampa. Tem ele menor. Tá de R$ 12,50. R$ 11,50. E tem os copos. Ó. R$ 1,75. Tem as taças. As taças tá de R$ 1,75. Uma unidade dessa. Tá de R$ 1,75. Essa minozinha. Tá de R$ 1,00. Olha só. Tem essa aqui menor. Tá de R$ 1,00 também. Olha só essa aqui. Tá de R$ 1,95. A unidade. E tem esse outro modelo aqui. Olha essa aqui. Enorme. Tá de R$ 2,25. Mas ela é linda. E aqui tem mais opções. De copos. Taças. Olha essa taça aqui linda. Tá de R$ 4,50. Mas, gente. É muito linda. Olha pra isso. Tem esse outro modelo. Aqui são os copos. Esse copo aqui é mais alongado. Tá de R$ 0,75. Esse aqui é pra sopa. Tá de R$ 1,95. Tem várias cores. Aqui são os pratos. Esse aqui. Maior. Raso. Tá de R$ 1,50. Tem ele aqui. Menor. Tá de R$ 1,25. Esse mais fundo. Olha só. R$ 1,00. E olha isso aqui. Isso aqui como é. R$ 3,50. Gente, isso aqui é um. É fundo. Isso aqui é pra sopa, né? Colocar na mesa. E tem vários valores, ó. Olha só R$ 2,25 essas. E tem aqui os pratos também. De cores diferentes. Que aí você pode montar o quinte, né? De uma cor só. Junto com xícaras. Ó. Esse aqui é pra decorar na mesa. Esse aqui é abacaxi. Esse tá de R$ 5,50. Olha que lindo, gente. Pra montar a mesa, né? Tem esse aqui. Olha que lindo esse. R$ 3,95. Tem esse aqui nozinha. Tá de R$ 3,85. Olha só isso aqui. Formato de folha. Que lindo. Eu não sei o que é que tem. Jesus amado. Gente, tá de R$ 12,95. E olha só, Rosa. Quem gosta? Gente, é pra montar aqui. Olha só esse prato rosa. Rosa. Olha só isso aqui. E as xícaras também. Ó. A xícara tá de R$ 2,25. Essa. Essa outra maior. Que é o Canecão. Tá de R$ 3,75. Olha só. Aí tem esse aqui. Tá de R$ 2,95. R$ 2,25. E esse maior. Tá de R$ 3,75. Ele vermelho. Tem ele dessa cor. Então pode montar. Tem aqui outros modelos de pratos. Olha só a cuscuzera, gente pequena. Essa aqui tá de R$ 7,95. R$ 1,95. Olha só. Tem ela maior. R$ 10,95. Olha só o tamanho. E ela maior. São três modelos. Esse só tá de R$ 2,50. Então vai de a menor. A maiorzinha. Tem esse aqui. É pra colocar na mesa. Tá de R$ 2,50. Esse aqui tá de R$ 3,50. Mas é bem maior. Que lindo esse aqui, gente. Olha que coisa linda. Tá de R$ 6,50. Olha que coisa linda. Tem o seu modelo aqui. E aqui tem os conjuntos de xícaras. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Esse tá completo. Por R$ 18,95. Olha aqui, gente. R$ 18,95. E vem com seis. Olha só. Tem essa menorzinha. Tem essa aqui que é só menorzinha. Tá de R$ 20,95. Tem um conjunto assim, ó. Das taças. Tá por R$ 5,95. Tem ela com três. Essa aqui, ó. Que tá de R$ 3,50. Tá com três unidades.